Muita gente não acha possível recuperar o dinheiro desviado por corrupção, mas a Advocacia-Geral da União acredita que é sim. Desde dezembro do ano passado até julho deste ano, as iniciativas da AGU já devolveram para os cofres da União 472 milhões de reais com processos de combate à corrupção e a uso irregular de dinheiro público. Entre 2017 e 2018, outros 462 milhões de reais retornaram aos cofres do Tesouro Nacional graças aos esforços da Advocacia-Geral. E junto com a Controladoria-Geral da União, a AGU conseguiu a devolução de 1,5 bilhão de reais somente em 2019 por meio dos acordos de leniência. No total, as empresas que assinaram esses acordos se comprometeram a devolver 11 bilhões e 200 milhões de reais. Desses, 3 bilhões já voltaram para os cofres públicos. Em outras 1.116 ações em que a AGU ajuizou desde janeiro deste ano, a estimativa é de recuperação de mais de 3,5 bilhões de reais. São ações de improbidade, execução de condenação do Tribunal de Contas da União, ressarcimento ao horário e cobrança de ilícitos cometidos por ex-agentes públicos ou particulares. E esses recursos vão ser empregados em benefício da sociedade para melhorar a educação, a saúde e a segurança pública, por exemplo. E agora, você acredita que é possível recuperar o dinheiro perdido com a corrupção? Sim ou não?